Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo vou te mostrar como é que você faz para comprar iPhone na AliExpress mais barato utilizando cupom de desconto e encontrando a melhor oferta, a melhor promoção para você comprar iPhone na AliExpress mais barato estamos no mês de novembro de 2022 que é o mês da Black Friday hoje é exatamente galera, dia 25 de novembro de 2022, o dia da Black Friday então hoje você consegue os melhores cupons da AliExpress para estar comprando na AliExpress muito mais barato eu estou aqui galera, na tela do meu computador, dentro do site oficial da AliExpress e agora eu vou te mostrar como é que você compra teu iPhone com cupom de desconto eu recomendo galera, que você pegue os cupons de desconto, a lista completa de cupons e promoções da AliExpress utilizando o site parceiro da AliExpress que é o cupom 99 cupom 99 é um site de cupom de desconto que tem uma parceria com a AliExpress tá galera, então como a AliExpress tem essa parceria com o cupom 99 você consegue acesso às melhores ofertas e cupons atualizados da AliExpress essa lista completa de cupons, está tudo com cupom de Black Friday, tá galera mas isso não significa que só hoje tem cupom, tá cupom 99 vai sempre atualizando os cupons, então em dezembro vai ter cupom, em janeiro vai ter também em fevereiro também, sempre vão chegando novas promoções e cupons aqui no site, tá inclusive, eu vou deixar para vocês, aqui na descrição do vídeo, o link do cupom 99 e também aqui no comentário fixado, o link do cupom 99 então clicando no link da descrição ou do comentário fixado você vai cair exatamente nessa lista aqui, nessa página completa de cupons da AliExpress atualizado para você tem um monte de promoção e cupom, tá tem uma oferta galera, que você consegue resgatar hoje, dia 25 de novembro, essa promoção vai até o dia 30 de novembro então até o fim do mês uma oferta com até 90% de desconto em produtos da Black Friday essa aqui é uma oferta, oferta não é cupom é uma promoção já aplicada ao produto mas você consegue cupom também, vou te mostrar como então para pegar as ofertas, você clica em ativar oferta que você vai ter acesso às melhores ofertas da AliExpress, melhores preços por exemplo, esse celular aqui da Xiaomi galera de 981 reais por 490 reais 50% de desconto, tá uma promoção bem interessante muito, muito bacana e cupons e desconto galera, quanto cupom de desconto eu consigo? tem essa oferta aqui também que você gasta, a cada 150 reais em compras na AliExpress você ganha 15 reais de desconto e o desconto máximo que você ganha nessa promoção que é automático, esse desconto já aplica automático no seu carrinho o máximo de desconto que você pode ganhar é 45 reais, tá a cada 150 reais em compras, 15 reais de desconto, tá galera então em cupons, como é que faz para pegar o cupom? tem cupom aqui de 350 reais porém para pegar o cupom de 350 reais eu tenho que fazer uma compra acima de 3 mil reais na AliExpress então se o teu iPhone que você quer comprar custa mais do que 3 mil reais você consegue pegar esse cupom de 350 reais agora no período de Black Friday, tá tem cupom de 330 reais que também funciona para uma compra acima de 3 mil reais tem cupom de 150 reais que funciona em uma compra acima de 1.500 reais e tem cupom de 100 reais que funciona em uma compra acima de 500 reais e por último, cupom de 60 reais que funciona em uma compra acima de 600 reais agora na Black Friday eu garimpei galera, um iPhone aqui na AliExpress eu encontrei esse Apple iPhone 11, tá de 64 gigas de memória por 2.673 reais é um iPhone 11 Pro que são dos mais caros aqui no Brasil que está com um preço bem bacana tá então coloquei ele no meu carrinho galera então como ele custa 2.600 reais eu tenho que ver qual cupom se encaixa aqui no meu produto então não custa 3 mil reais infelizmente mas ele custa acima de 1.500 reais então eu consigo utilizar um cupom de 150 reais para pegar o cupom como é que eu faço? eu acesso o link da descrição do meu vídeo do cupom 99 você cai na lista de cupons e pega o teu cupom escolhe qual cupom você quer eu vou pegar o cupom de 150 reais então eu clico em ver cupom aqui o cupom 99 galera ele vai copiar o meu cupom automaticamente a única coisa que eu vou ter que fazer aqui é clicar em ir para o site clique em ir para o site escolha qual iPhone eu quero comprar eu garimpei e encontrei aqui o meu iPhone 11 então eu coloquei ele no meu carrinho e veja pessoal que eu ganhei o desconto progressivo aqui olha aqueles 15 reais de desconto a cada 150 reais em compras ganhei 56 reais de desconto já ganhei um desconto no iPhone e para aplicar o teu cupom você vem aqui em código promocional clica aqui em enter code here para colar o teu cupom aqui enter code here você cola o teu cupom porque colar o cupom porque o cupom 99 já copiou o teu cupom automaticamente você só clicou em ir para o site e vai aplicar o cupom no teu carrinho de compras colar o cupom colei o cupom vou dar um apply o que é um apply? aplicar aplicar o cupom ao carrinho de compras então veja que de 2.617 com 80 vai ficar por vou aplicar o cupom 2.467 com 80 um desconto total com o cupom mais um desconto progressivo desconto galera de 206 reais com 16 centavos olha que bacana no cupom eu ganhei 150 reais de desconto e no desconto progressivo 45 reais tá galera olha que bacana então 206 reais de desconto aqui para comprar o meu iPhone na AliExpress então basicamente é assim que você usa o teu cupom tá galera é o link desses cupons da AliExpress estão aqui na descrição do vídeo só clicar no link aqui abaixo ou no comentário fixado aqui do vídeo certo lembrando detalhe muito importante o cupom 99 pessoal ele não é só parceiro da AliExpress cupom 99 é parceiro de quase mil lojas da internet então já são quase mil lojas cadastradas do cupom 99 então você consegue cupom para várias lojas aqui da internet utilizando o cupom 99 e mais uma coisa importante que eu vou deixar para vocês galera aqui na descrição do vídeo os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99 são grupos que se você entrar dentro desses grupos você vai ter acesso a diariamente a ofertas, promoções e cupons e desconto atualizados de diversas lojas da internet os melhores preços da internet os melhores preços do mercado para você economizar comprando na internet economizar muito dinheiro comprando na internet então grupos do WhatsApp e Telegram na descrição do vídeo receba diariamente as melhores ofertas da internet para poupar dinheiro na hora de comprar online certo galera? então se esse vídeo te ajudou se inscreva no nosso canal do YouTube isso vai estar ajudando bastante deixa teu like até o próximo vídeo valeu espero que eu tenha te ajudado e tamo junto valeu